Muito boa tarde, o Ministro da Saúde concedeu há momentos uma conferência de imprensa em que anunciou o primeiro caso positivo do coronavírus em Moçambique. Acompanhe a declaração do Ministro da Saúde. Foram testados 46 casos suspeitos, dos quais 4 foram testados nas últimas 24 horas. 45 casos foram negativos e um caso hoje confirmou que é caso positivo para o Covid-19. Determinaram o encerramento de todas as escolas públicas e privadas do ensino pré-escolar ao ensino superior. Acompanhe a declaração do Ministro da Saúde. Os estudantes caixas de falta de material consideram que as vias têm sido difíceis, com orientação de docentes de trabalhos que são observados via lação. Então, não pode ir para o que? Não, não pode ir para o que? Você não me viaja, você. Não, você me viaja. Não, você, você... Você, você... Para me vender crédito, já sei a... Epa, se quiser estudar seja mais flexível, trapa. Eu nunca vi um gás de Zingard vender crédito, mas... De lá, ok, tá lá mesmo. Assim já estaria estudar. Ah, bonheur! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Viva, docente! Você quer dizer que você tem uma dúvida para que você possa me ensinar aqui nessa videochamada. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Como você quer dizer? Sim, e aí? Como você quer dizer? Aqui no exercício CIs Ih, merda Mas Januário, como é que tu queres fazer vídeo com o senhor? Sim, eu com aquele dinheiro eu paguei mensalidade Que te pagaram salário Por que não faz isso? Vai me ajudar a pagar, você vai me ajudar a pagar Ok, tá bem, tá bem, ok Olha lá, e aquele outro projeto com os chineses? Não tive mais feedback Como é que vocês acham que isso deve andar? Ah, e em que pé que estamos agora? Ah, tem que falar com o Januário? Ok, tá bem, deixa, vou falar com o Januário agora mesmo Oi Januário, tudo bem? Sim, chefe, sim, tudo, não sei do seu lado Também, e como é que vai aquela obra com os chineses? Ah, já está, já está Assim tão rápido? Claro Poxa, eu nunca pensei que o ensino à distância pudesse formar profissionais tão bons Ok, deixa lá só o solto Não, não, vou te mostrar, vou te mostrar Ok, ok, tá bem Podemos ir, tá bem? Tudo que eu sou por cá, discurso Ok, sim, estou aqui com o Januário para ver esse novo projeto dos chineses Januário, o que é isso aqui? É a obra, chefe Obre, é isto aqui? Ok O 10 para não chamar, é isso aí, 2020, pa Mas leva a chine, m'gailu Aaaaaaah Poxa Poxa Neki, parou Poxa 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 Tchau, tchau.